Pois bem, de economia, a gente vai falar agora de economia, mas de uma forma um pouco mais indireta. Já quero conversar com a Júlia Scherer, que está aqui no estúdio comigo, para falar sobre uma das mais tradicionais livrarias, não só de São Paulo, do Brasil todo, que é a Livraria Cultura. O prédio ali no Conjunto Nacional, na região da Paulista, sempre foi uma livraria icônica e ela acabou fechando as portas após o decreto de falência. Parece que não tem previsão de reabertura, né, Júlia? Conta pra gente. Isso mesmo, Casagrande. A gente fala de reabertura, né, porque havia possibilidade de reabertura quando a empresa, ela requeriu um aliminar para reconsiderar o processo de recuperação. A Livraria Cultura, uma das mais tradicionais do país, enfrentava uma crise financeira desde 2015 e a Justiça chegou a analisar o pedido de recuperação judicial. Entretanto, o juiz, analisando o pedido e também a inadimplência, que supera mais de R$ 1,5 milhão, além também de outros acordos trabalhistas que não chegaram a ser cumpridos, acabou realmente optando pelo decreto de falência e, diante da confirmação do decreto pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, a empresa teve que fechar as portas nesta segunda-feira para cumprir a desocupação do imóvel. Essa unidade que encerrou as atividades nesta segunda tinha mais de 50 anos na Avenida Paulista, a Casa Grande. Ela foi inaugurada em 1969. Ou seja, quem é de São Paulo vai saber do que eu estou falando. Tem muita gente de outras partes do país que, quando vinham para a Paulista, iam para esse endereço. É um endereço emblemático, é um endereço que marcou muitas gerações, pessoal que ia até a Livraria Cultura do Conjunto Nacional para tomar um café, para ler um livro. Às vezes era até um ponto de encontro. Vai se encontrar onde? Vamos na Livraria Cultura do Conjunto Nacional. Você não teve a oportunidade de conhecer. Aqui não, mas no outro estado do Brasil, como você disse, uma das maiores do Brasil. A gente sente um pouquinho, porque quem é apaixonado por livro, lamenta. É que essa, com certeza, tinha um diferencial. Por mais que as outras unidades tivessem aquele glamour de uma livraria, essa especificamente tinha uma atmosfera diferente. Ela era ali um ponto realmente que trazia uma energia, como você disse, para quem gosta de leitura, era algo realmente bastante emblemático. Então, essa atualização feita pela Júlia depois dessa questão da decretação de falência. A gente sabe que a questão das livrarias no Brasil como um todo tem sido um problema delicado, até porque a digitalização tem feito com que as pessoas comprem menos livros físicos. Então, esse é mais um capítulo triste da história, da cultura, digamos assim, aqui do nosso país, principalmente de São Paulo. Agora, Júlia, vai ficar só na memória, ou então, quem sabe, caso reabra a Livraria Cultura do Conjunto Nacional. Então, vamos lá.